Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tele-entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Conforme a Agência Nacional de Energia Elétrica, as contas de luz terão bandeira tarifária verde a partir deste mês de janeiro. Com isso, os consumidores não terão que pagar uma taxa adicional no próximo mês. Em dezembro, a bandeira tarifária que vigorou foi a vermelha patamar 1, com taxa de R$ 3,00 para cada 100 kWh consumidos. Conforme a agência, a mudança da bandeira tarifária foi possível em razão do aumento das chuvas nas últimas semanas, que ajudaram a recuperar o nível dos reservatórios das hidrelétricas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quintena Coelho Obrigado.